A Mercedes que eu instalei o kit hoje, ela estava para vender. Era um carro que eu quase não uso. Só que as propostas que chegavam para mim, nenhuma interessou. E eu acabei que desistindo de vender o carro. Eu falei, eu acho que agora eu vou me apaixonar um pouco pelo carro. Foi quando eu imaginei baixar. E quando eu falei, vou rebaixar o carro, a primeira coisa que veio foi, é bom. Olá galera, tudo bem? Meu nome é Gerson, proprietário de uma Mercedes CLS 350. Instalei hoje aqui uma suspensão a ar no Tebão e vou mostrar o resultado para vocês. Eu fiz a instalação do Into VT com sensores de posição, onde eu tenho a possibilidade de programar as alturas 1, 2 e 3, de acordo com o meu gosto. O compressor eu optei pelo Air Zenit, que é o melhor compressor do mercado. Pelo terceiro ano consecutivo, ele foi considerado o melhor compressor do mundo pelo SEMA Show. E eu nem fiquei preocupado. Eu logo imaginei que quando eu fosse buscar o carro, ele ia ficar espetacular. E realmente ficou. Então, eu recomendo que antes de vocês escolherem qualquer lugar por aí, primeiro façam um contato aqui com o pessoal da Tebão. Eu acho que você vai sair daqui bem contente. Então, eu queria agradecer toda a equipe do Tebão, que me atendeu, em especial ao Aleph, que foi o vendedor. Assim que eu cheguei, muito atencioso, apresentou a loja, me mostrou todos os kits disponíveis. Depois, nós descemos na parte da oficina. Lá eu conheci o William, o mecânico que fez toda a instalação do meu carro. Me explicou como seria o projeto, como fosse o detalhe e tudo. Também agradecer ao Arthur, ele quem fez as fotos, quem acabou fazendo o vídeo, a edição. Tebão, obrigado. Boa sorte para todo mundo aí. Valeu. Boa sorte para todo mundo aí. 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 Boa sorte para todo mundo aí.